Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Brasilinho tá caro aqui, meu pessoal O mais baratinho que eu vi aqui foi R$ 13,50 São Paulo tá baixando as R$ 2,87 E você não me ama, eu duvido O calor dessa cama, eu duvido Em seus sonhos, eu chamo por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito Seu desejo sou eu, acredito Toda briga de amor é assim Eu duvido Que você não me ama, eu duvido O calor dessa cama, eu duvido Em seus sonhos, eu chamo por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito Seu desejo sou eu, acredito Toda briga de amor, eu duvido Essa é só essa minha viagem Ela aí é a ser esticada até João Pessoa Mas infelizmente minha esposa não pôde vir A família dela morreu em João Pessoa A minha e a mãe ela enfrentando Aí eu vou ficar aí só em feira mesmo A minha e a mãe ela enfrentando A minha e a mãe ela enfrentando A minha e a mãe ela enfrentando Música 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 Minha saudade, minha lembrança Posso te ouvir, posso te ver Se ainda me resta uma esperança Por mim desastrar, eu vou me restar No ser, te ouvir Eu tocarei-te desse teu abraço Desse teu amor, quem me deixa lego Eu tocarei-te desses olhos negros Desse teu sorriu, esse branco feito negro Eu tocarei-te desse olhar do mar Dessa boca quente, revirando o corpo Tanto saudade dessa cara linda Me pedindo, fica só mais um segundo Eu tocarei-te desejando a chuva Eu tocarei-te desejando a chuva Eu tocarei-te desejando o corpo 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 Sempre a ser o guia do seu coração Sou a metade de um amor que fluiu É uma voz e forma de canção Sem você Sou dançador sem canção Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos caridade Sou incapacidade De viver com mim Sem você Eu tocarei-te desejando a chuva Eu tocarei-te desejando o corpo Eu tocarei-te desejando o corpo Música 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 Música